O mesmo problema que Carlos Eduardo enfrentou em casa, no bairro Renascença, enfrentou também no trabalho, no recanto das Palmeiras. Está sem água lá, até agora. E quando veio para o trabalho? Sem água. Muitas comunidades sofrem pela interrupção no abastecimento de água. Os moradores do bairro Renascença, na zona sudeste de Terezina, estão entre os que mais sofrem com o problema da falta de água. E para sobreviverem, às vezes, precisam recorrer a um sistema de abastecimento especialmente montado para regar as plantas que estão nas hortas da região. O sistema de poços tubulares tornou-se tão importante para os produtores quanto para os moradores da região. Queria que você viesse aqui o que tinha de gente aqui dentro dessas hortas aqui. Pegando água. A única fonte que tinha era aqui. Um serviço que desagrada a população e a prefeitura de Terezina. Em entrevista à revista Cidade Verde desta semana, o prefeito Firmino Filho informou que a Agespisa não cumpre os contratos de concessão com Terezina. A ampliação da rede de esgotos não aconteceu como estava estabelecido nas metas. E anunciou que se o serviço não melhorar, uma companhia municipal de esgoto assumirá o serviço. Deixar de atender Terezina seria um golpe ainda maior às finanças da Agespisa, que já possui uma dívida acumulada de um bilhão de reais. Se deixar de prestar o serviço na capital, vai perder cerca de 60% de tudo que arrecada por mês. Só em Terezina, a Agespisa arrecada 15 milhões de reais. Mensalmente, são 24 milhões de reais arrecadados através de contas dos usuários em todo o estado do Piauí. Nossa arrecadação hoje concentra em algo de 24 a 25 milhões e de 70% dessa arrecadação é feita toda em Terezina. Então, essa seria justamente a retomada desse município, seria essa perda dessa arrecadação. O dinheiro arrecadado é pouco para os custos da empresa. Só com a folha de pagamento, a Agespisa gasta mais de 3 milhões de reais. O custo total é de 27 milhões de reais no sistema para manter a empresa funcionando. 3 milhões a mais do que é arrecadado por mês. Com isso, as possibilidades de novos investimentos para melhorar o sistema de abastecimento de água em Terezina são cada vez mais difíceis. O presidente acredita que nem a prefeitura pode bancar os custos tão altos com o sistema. Terezina também não teria esse grande investimento. Mas é uma discussão a longo prazo que nós temos que achar uma solução parcial para que a gente possa sanar pelo menos o problema do esgotamento das metas que estão no contrato do programa de 13% para 55% e aumentar a oferta de água nos bairros que ainda não tem uma água plena. Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio dois deputados. O deputado Evaldo Gomes, do PTC. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, deputado Tadeu Maio. E o deputado Tadeu Maio, que é do PSB. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, meu amigo Evaldo. E boa tarde a você, telespectadores do Jornal do Piauí e da TV Cidade Verde. Ontem aqui nós fizemos um debate com a presença de vereadores e hoje os deputados. Por quê? Porque a GESPISA tem um contrato de Terezina, que o prefeito disse que se até dezembro não for cumprido, ele pode ser rompido esse contrato. Mas é uma empresa estadual, porque ela não fornece energia só para a Terezina, mas para o Piauí todo. E como você viu na reportagem do Joelso, se a GESPISA perder Terezina, ela vai se viabilizar para fornecer para o resto do Piauí. Quer dizer, uma decisão de Terezina tem reflexo no Piauí todo. Deputado, qual é a solução para este problema da GESPISA, deputado? Amadeu, primeiro assim, dizer, Amadeu, que a GESPISA, eu comparo a GESPISA hoje atualmente com uma locomotiva. Durante 20 anos, essa locomotiva pegava os passageiros, recadava o dinheiro dos passageiros. E esse recurso recadado dos passageiros servia apenas para pagar bons salários para os maquinistas da locomotiva. E quando essa máquina quebrava, eles simplesmente faziam uma gambiarra. A GESPISA, de fato, funciona dessa forma. Está quebrada, com dificuldade financeira, trabalhando no vermelho, e no entanto, temos um excesso de diretoria ganhando bons salários, gordos salários. E para se resolver esse problema, Amadeu, existem e nes problemas. Mas só essa questão dos salários resolveria? Amadeu, pela história, pela falta de investimento durante o tempo, e pelos gordos salários que nós temos na GESPISA, se tivesse ocorrido um processo de investimento durante esses 20 anos, ou pelo menos se tivesse o salário do seu quadro administrativo, fosse compatível com a arrecadação da empresa, evidentemente que sim. Como não houve investimento por parte da própria instituição, da arrecadação dos próprios, das famílias que têm uso, a água como seu benefício vital. Evidentemente que o recurso, esse recurso, serviria sim. Para hoje a GESPISA está sanada, está oferecendo um serviço de qualidade à população e etc. Mas a questão, deputado, Teresina, perder Teresina, o senhor acha que seria, o que que, o senhor a favor que a prefeitura tenha um sistema próprio? Eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, Amadeu. Eu só acho que o prefeito Firmino Filho se manifestou. E ele colocou um prazo muito acima, no mês de dezembro. Eu acho, Amadeu, uma opinião minha, pessoal, não sou pessimista, de maneira alguma, não quero fazer terrorismo, ao contrário, eu quero é buscar uma saída, eu na condição de parlamentar, eu quero uma saída para os trezinenses, que nesse exato momento sofrem com a falta de água. Eu acho que o Firmino colocou um prazo muito, muito além, em dezembro. Eu acho que a Jespisa não consegue chegar até lá. Eu acho que até dezembro os teresineses vão sofrer muito ainda. Mas vai piorar. Vai, Amadeu. Eu fui no Lorival Parente no domingo, Amadeu, estava com dois dias que não tinha água. Só que depois eu me desloquei para a Zona Leste. Estava com três dias que não tinha água. Vai hoje no bairro da cidade que você vai ver a população reclamando por falta de água. Deputado Tadeu, por favor, deputado, a opinião do senhor. Olha, veja só, eu acredito que a Jespisa está passando por um momento de dificuldade. Quem está falando não é o deputado Tadeu, nem o deputado Evaldo, nem o Amadeu, nem ali. Foi o próprio presidente da Jespisa que falou dessa dificuldade que a Jespisa está tendo. Mas, principalmente, é da soma de ações que a Jespisa está fazendo para poder mudar esse quadro. E nessa soma de ações está justamente a parceria que se tem com a Prefeitura de Terezina. Não é interesse da Prefeitura de Terezina ter um serviço de qualidade ruim, de abastecimento de água. Tampouco é também um querer da Jespisa. O que é que se está faltando? É essa o X da questão. E o presidente da Jespisa já esteve com o presidente Firmino Filho, já esteve com a comissão de vereadores, já esteve também com a comissão de deputados para buscar essa melhora no sistema de abastecimento de água. Agora, a questão é dinheiro. Basicamente, o que o presidente teve aqui, ele disse, o problema é financiamento para melhorar o sistema. E que a Jespisa não tem. O governo do estado está fazendo um esforço aí para botar dinheiro. A Prefeitura teria esse recurso? Olha, veja só. Eu queria só concluir meu raciocínio dizendo que foi contratada uma empresa de consultoria da Fundação Getúlio Vargas que vai fazer um levantamento e prestar essa consultoria tanto para a Jespisa, com a participação também de gente da Prefeitura. De base nisso, a Jespisa e Prefeitura, de mãos dadas, vão ver o que é que pode se fazer para melhorar o sistema de abastecimento de água teresina. O governador Wilson Martins anunciou investimento de 12,8 milhões na estação de tratamento de água. São 4 milhões na parte elétrica e mais 8,8 milhões na questão da melhoria da distribuição e captação de água, em tratamento de água. Então são essas as alternativas. O deputado Evaldo falou com muita propriedade a questão de alto salário. Qual foi a ação que o governador Wilson Martins e o presidente da Jespisa fez? Por exemplo, ninguém se falava em alto salário, mas ninguém sabia que alto salário era esse. O portal da transparência já é uma ação do presidente Antônio Filho que deixa a Jespisa, mostra toda a sua real situação. Quando ele fala da questão dos investimentos, quando ele fala aqui da questão dos débitos que a Jespisa tem, da inadimplência, da perca d'água, quando ele vem expor isso, não só para o governador, não só para o prefeito, não só para os deputados e vereadores, ele bota toda a comunidade e chama todos para participar desse verdadeiro levante que tem que se fazer tanto por parte de governo do estado como parte da prefeitura em atraso de recursos para poder melhorar o sistema de abastecimento de água da capital. Deputado Evaldo, mas de imediato, para a população voltar a ter água normalmente, o senhor acredita que uma injeção de recursos de imediato amenizaria o problema? Sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque 13 milhões que o governo está investindo no exato momento, é importante que se diga, é apenas para investir na ETA, estação de tratamento de água. Veja que existe nos bairros da cidade problemas que vai continuar, mesmo investindo 13 milhões, problemas que vai continuar. Bairros, por exemplo, maiores, que seja altos, como por exemplo, o bairro Monte Castelo, o satélite, pode continuar sem água, mesmo com investimento de 12 milhões e 800. Então, é preciso haver um investimento maciço, maior por parte do governo. E aí volta a nova discussão, a discussão antiga da questão da subdelegação. Essa subdelegação, ela traz de fato uma solução para esses problemas hoje apresentados na cidade de Terezina? Então, é preciso haver uma solução. E soluções a gente só encontra discutindo. Achar que os 12,8 milhões que o governo vai investir nesse exato momento, vai sanar esse problema da falta de água na cidade de Terezina, é acreditar em Papai Noel. Não vai resolver. Os problemas da cidade, do problema da falta de água na cidade, é muito mais além. Precisa de muito mais investimento, de muito mais recurso. Porque o investimento que está sendo feito na ordem de 12,8 milhões é apenas na ETA. Ou seja, porque a ETA passou 20 anos sem investimento. Investimento na questão elétrica, investimento em ensino. Enfim, faltou investimento durante 20 anos na infraestrutura da ETA. É que comanda o sistema de água da cidade. Vamos atender os telespectadores? O Valdemir acha que a GESPISA deveria ser administrada por um funcionário de carreira da empresa. Já o João diz assim, os funcionários da GESPISA, quando se aposentam, não saem da empresa. Continuam trabalhando lá e com salários altíssimos. Isso é certo? Diga, deputado. Olha, veja só. Em relação à questão da administração, Eu acredito que o telespectador tenha falado no sentido de indicações políticas para a presidenta da GESPISA. Mas veja só, o Antônio Filho, que é o atual presidente, é importante dizer que ele é um funcionário de carreira do Estado, sem nenhuma vinculação política, não está na GESPISA por indicação de partido A, partido B ou partido C. É um técnico que está lá justamente para poder colocar a casa em ordem. E é justamente essa parceria que é firmada entre a GESPISA e a Prefeitura de Teresina, através dessa consultoria que está sendo contratada pela Fundação Getúlio Vargas, que vai dizer o rumo. Eu acredito que eu sou a favor da união das forças. Se ela for municipalizada, acredito que não vá prestar um bom serviço. Do jeito que está, também não está prestando um bom serviço. Então, qual é a solução? É isso que essa consultoria vai trazer para a Prefeitura e para o Governo do Estado. O Afonso pergunta ao deputado se o senhor falou em salário gordo. O seu salário é magro, deputado Evaldo? Não, mas eu tenho um mandato apenas de quatro anos. E eu tenho honrado o salário que tenho recebido, trabalhando dia e noite em benefício do povo do Piauí. E mais, eu não estou criticando aqui o salário dos trabalhadores da GESPISA. É importante que se faça uma diferença. O motorista, o eletricista, o engenheiro, ou seja, os trabalhadores operacionais devem ganhar um bom salário. A minha crítica são para aqueles terceirizados, indicados pelo governo, cargos comissionados, excesso de diretorias, que ganham grosso de salários. O trabalhador, na minha opinião, tem que ganhar bem mesmo. O Eduardo pergunta, os dois deputados só defendem o abastecimento de Teresina e se esquecem do interior, onde o atendimento de água é pior ainda. Isso é verdade, Amadeu. O interior do Piauí, além das dificuldades que tem na questão da seca, as cidades grandes do Piauí também estão em dificuldades. Por isso que o governo do estado está investindo na cidade de Parnaíba, que vai aumentar em 150% o abastecimento de água da estação de tratamento de Parnaíba. Por isso que o governo do estado está investindo também nas cidades ribeirinha do Parnaíba, para, além de despoluir o rio, também levando água de qualidade para essas cidades. Então, mas é importante dizer, Amadeu, o seguinte, o problema é sério, o problema é grave e tanto a Assembleia, como a Câmara de Vereadores, como a Prefeitura de Teresina, como todas as prefeituras dos municípios têm que estar envolvidos nessa luta. Eu acho que com a GESPISA não está bom, sem a GESPISA...